Eu sou solteira assim sozinha nunca Quem sabe sou eu, ninguém manda em mim Quando chego no baile eu me abolo até o fim Hoje já tem o que ser, mas também não sou babuça Hoje eu levei, se é que solteira assim sozinha nunca Solteira assim sozinha nunca Sou garota, melancia e rebola minha bunda Solteira assim sozinha nunca Sou garota, melancia e rebola minha bunda Amiga, se liga só Se melhor você é solteira, porque tem no macho muda Hoje a gente escolhe, pode show, a gente muda Se quiser te amarrar, é foda, não pena O meu levei, se é que solteira assim sozinha nunca Solteira assim sozinha nunca Sou garota, melancia e rebola minha bunda Solteira assim sozinha nunca Quem sabe sou eu, ninguém manda em mim Quando chego no baile eu me abolo até o fim Hoje já tem o que ser, mas também não sou babuça Hoje eu levei, se é que solteira assim sozinha nunca Solteira assim sozinha nunca Sou garota, melancia e rebola minha bunda Solteira assim sozinha nunca Solta, melancia e rebola minha bunda Amiga, se liga só Se melhor você é solteira, porque tem no macho muda Hoje a gente escolhe, pode show, a gente muda Se ele tenta te amarrar, é foda, não pena O meu levei, se é que solteira assim sozinha nunca Solteira assim sozinha nunca Solta, melancia e rebola minha bunda Solteira assim sozinha nunca Solta, melancia e rebola minha bunda Babi Eli Toda-te